A mesa É droga, é droga Ela via a mão pra vocês, vai! Tecido que tem sangue nas coladinhas Coladinha, que a minha unha Qual o tipo de cola vem juntinha O sangue pra mim pro fogo O sangue pra mim vem lá de baixo Qual o tipo de sangue Qual o tipo de sangue O sangue pra mim vem lá de baixo Poder o conjuntivo dar Falar de sangue Falar de sangue é outro papo Eu levante vocês agora, vai, vai, vai! Ser conjuntiva e ressar Ficar com as fotos pra explicar Qual o tipo de sangue O tipo de defesa de condução E proteção De verdade São, 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 são! São suas funções e eu Eu não falei nem a metade Conexão, reserva e também sustenta A agotação é realidade O movimento é lento Se o movimento é lento Tenha certeza Quem é que vai voar, quem é, quem é Que o riso atua Agora, agora tu me perdi Pois essa questão tá no vestibular E já pegou no barulho E já pegou no barulho E se não esquece Quem é? Que o riso atua E o riso atua Defesa em condição E o quê? E proteção de verdade Você Mais alto E não falei nem a metade Conexão, reserva e também sustenta Conexão, reserva e também sustenta Preciso me pensar Eu sou Salve de palmas Para o nosso Tipeiro Vitor de Palmas O Pucamado Galera